Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, tá? Hoje nós estamos indo em um lugar meio malassombrado, assim, que o pessoal falou que existia aqui. Tipo assim, eu já tô nervosa agora, entendeu? Todo mundo tava falando sobre isso, que tinha várias histórias. Eu não sei se é verdade, mas eu coloquei lá no Instagram e vocês falaram que queriam saber. Então, realmente, eu tô indo lá ver o que realmente tá acontecendo lá. Tô aqui com o Alan. Bora aqui. Salve! Mano, que história é essa dessa casa? Não, aqui lá, eu acho que morou um... Mudou um rapaz lá, mano. Aí, do nada, ele pegou as bonecas e começou a amarrar pelo pescoço. E na beira da estrada, assim, tá ligado? Ele coloca um monte de pedra, tá ligado? Nem cola as pedras, mano. E as pedras param de pé e ele fez uma cruz. E dentro da casa dele, é que tá de novo, dentro da casa dele tem um esqueleto e um frajola. Frajola pendurado? Mas qual que é a vibe dele? Você conhece ele? Você sabe quem é? Conheço ele. Deu de barba branca, assim. Então vamos lá, mostra pro pessoal. Bora? Bora. Então tá, galera. Acompanha aí, hein? Dá muito like. Amiga, ficou sabendo que aqui tem uns lugares estranhos. Tem, uns lugares sinistros. A gente vai andar de botão. Eu tô com um pouco de medo, de verdade. Eu também. Olha o breu, mostra ali. Não dá pra ver. Mano, ó, galera, dá um oi aqui pro canal. Dá um oi aqui. Salve! Galera, fica bela que aqui tem uns lugares meio estranhos, na verdade. Meia caminhoso. Nem ouve ser, Tati. Fica, você tá nervosa? Não, não vou, não. Nossa, amiga, mas não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. E aí, rapaz. Pedro, o que que tá rolando, parça? Você não vai com a gente na aventura? Bora, parça. Vamos, Pedrinho, vamos. Estamos aqui na farroça. Gente, estamos indo num lugar muito sinistro. É bem a noite agora. Fala aqui. Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. Que medo, nossa senhora. Agora, agora, agora. Agora, agora, agora. Assim, ele vai, mas não vai ser na hora. É verdade. Bora, vai, vai, vai. É, que gostei. Que medo. Bora lá. Estamos indo na casa das bonecas. Que diz a lenda que a senhora que pega todas as bonecas, deram elas de pintura e corta pelo pescoço. E nem cavalo passa por lá, gente. Gente, nenhum cavalo passa por lá. Meu Deus, tem cavalo. A primeira história é aqui, ó. Antigamente, aqui era conhecido. Para das bonecas. E a aventura começa agora. É mentira. Ele põe gasolina, ele não é idiota. Acabou? Acabou. É mentira. Acabou a... Tudo bem. Tá tudo bem, gente? Agora tudo de entrada. Correu, pula de criança. O que é isso? Olha aqui amiga! O que cara? Luzinha ali! Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? Liga a lanterna! Liga aqui! Não se enxerga! Bata porra! Bata porra! Vai! Para Gui! Pessoa não vai! O que é a merda? Gente, essas pedras! Olha aí! Dá uma atenção nas pedras! Amiga! O que é isso? O que rolou? O que rolou? Eu não sei o que está acontecendo! Gente, não sei o que está acontecendo! É sinistro de verdade, olha! Quem que é ele? É um senhor, a gente não conhece! Mas ele faz isso, tipo, tudo na rua dele! Ali mais pra frente tem uma árvore de latinha de cerveja! Que loucura! Que loucura, gente! Por que tem essas coisas aqui, Fer? É assombração! A gente não se sabe, mas ele faz isso tudo pra chegar na casa dele! Tem as pedras, depois tem a casa da árvore com várias... E onde que é a casa dele? É lá pra baixo, gente! Ele vive lá? Ele vive lá? Bora lá! Aqui é um lugar muito misterioso! Não sei o porquê desse cara imbecil fez isso! Não, não tem um cara não! Tá gravando aí, Cauê? O cara bate tambor a noite inteira! Agora, quem foi o que pegou a pedra? Vai ser amaldiçoado! Devolve a pedra, gente! Devolve a pedra, por favor! Agora é sério! Vocês podem ir lá, mas se ele aparecer um barbudo, vocês correm! Eu tô falando sério! Por favor! Gente! Tem um carro parado ali, gente! Tem um carro parado ali, gente! Vamos, vamos, vamos! Gente, o carro foi parado! O cara vai achar que vai ficar roubando! Ô, David amanhã vai acordar! Tem um vídeo de amaldiçoado, Marcos! Oi, Marcos! Opa, tudo bom? Não, graças a Deus, amor! Ó, o pneu seu tá rodando! Você não tem noção do susto que você me deu, amor! Vai com Deus, viu? Muito obrigado! Você arrancou de novo, né? Deixa eu parar aqui, Marcos! Eu tinha certeza que ele tava vindo me matar, que passou! Gente! Ai, parou de novo, gente! Fudeu! Ele parou, velho! Ó, alguém tira a pedra aí! Vai, David! Não, eu sou fã do David, tá ligado? Mano! Mano, o David pegou... Não, ele já parou, velho! Vai, David! Vai ficar pra trás, velho! Música Gente! Olha essas coisas! Meu Deus do céu! Música Que idiota! Gente, esse menino pegou uma das bonecas, mano! Tô jogando mato! Tô jogando mato! Tem fogo pro ver o mato, tá ligado? Vai, cara! Aqui é cabina! Você mata, cobre, mostra o pau! Pode falar! Cocoricó! Esquece! Eles acharam a cascabel? Eles acharam a copa do meio do mato? E vem ver... Não tem essa droga, gente! Não tem essa droga, gente! Não tem essa droga, velho! Vai a do mato, moço! Eu tô perdido! Gente, eu tô mudando agora! A gente chegou pra gravar tudo pra vocês! A gente passou lá na casa das bonecas! Daí o David pegou uma das bonecas e jogou fora dele Pra ter um sinistro, uma parte muito pesada Eu não sei o que que se passa ali Tem várias histórias estranhas É isso, vou tentar mostrar aqui pra vocês David, cadê você? Eu tô aqui, moleque Eu desafio você a se jogar no mato, moleque Olha essas porra Esses moleques Socorro, ilumina ali Olha isso O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Por que ele não levanta? David Gente, então acabamos de chegar em casa Estamos são e salvos, graças a Deus Esse aqui é o David, o louco que pegou a boneca O negócio lá é ter fé em Deus O negócio lá é Por que você pegou a boneca, mãe? O negócio é meio perigoso, meio louco mesmo Com as pingas na cabeça, daí nem fica meio louco Mas e daí, quando você pegou ela, tinha alguma coisa dentro? Sentiu alguma coisa estranha? Ah, tinha uns negócios meio estranhos, né? A mãe ela jogou pro mato e veio embora Nossa, mano Não dá nada Sinistro, mano Negócio que vem em Deus e... Jesus Mas tem várias outras histórias de terror aqui também, né? Eu já ouvi falar que tem várias, né? Ah, tem várias histórias, o negócio é meio cabreiro mesmo O negócio é meio diferente A gente vai vir então pra gravar outros vídeos Pra conhecer todas as histórias Ah, não, eu tô da hora lá Só que o negócio é meio diferente O negócio é meio... O velhinho é meio louco lá mesmo Acho que eles estavam na cuma, tá ligado? O negócio é meio louco E a gente tava lá, mano Você pegou na boneca, você não tem medo, não? Ah, não, ele pegou na boneca Mas é daquele jeito lá, né? Deus do céu Você é doido, velho Já era Mas o rapaz lá é meio louco mesmo Tem que fazer Nossa, mano Ele é meio macumbeiro, tá ligado? Os bonecos lá que ele pendura lá Ele é meio cabreiro mesmo Tem que fazer Nossa senhora, velho Gente, então Esse foi o vídeo Foi um daily vlog Mostrando as coisas estranhas aqui Donde a gente tá E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo, tipo, meio pesado Mas que eu queria mostrar pra vocês o que rola por aqui Que às vezes são umas coisas sinistras Então é isso Se inscreva no canal Curte, compartilha Me segue no Instagram Ativa o sininho E beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri